E aí, Titão? E aí, Jennifer? Inspiração! Ô, Laura, eu gostaria de saber se tem alguma forma que facilite e a gente dá a roda. Como é que é? Ajuda ela aí, ajuda ela aí Pra facilitar, nós tem que ir molinho Mas tu vai chorar, vai doer mesmo assim Aí deixa pra lá, me dá teu negócio Molinho, 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 molinho Choram, molinho, 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 molinho Choram, molinho, 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 molinho Choram, molinho, 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 molinho Choram, 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 molinho, molinho Choram, molinho, molinho, molinho Choram, molinho, molinho Choram, molinho, molinho Choram, molinho, molinho Choram, molinho Choram, molinho, molinho Choram, 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 mol Ajuda ela aí, ajuda ela aí Pra facilitar nós tem que ir molinho Mas tu vai chorar, vai dormir mesmo assim Aí deixa pra lá e me dá teu negocinho Mani, 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 mani Choram, mani, 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 ch 데i Molim, 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 chorando E o charuto, esfumaçando e o roxinó, em vermelhão Molim, molim, chora, molim, molim, chora Molim, molim, chora, molim, molim, chora E o charuto, esfumaçando e o roxinó, em vermelhão Vamos à técnica Da roda, 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 roda Dupla penetração Da roda, 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 roda Como é que é? Cês tão gostando? Quer que para ou vai mais um pouquinho? Tá gostosinho né? Vamos de novo Vai, vai Cê assustou né gatona? Tem muita personalidade Molim 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 chora molim 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 mol Dupla penetração O que é o que é o que é o que é o que é?